O médico que quer ser endocrinologista pediátrico, então ele quer atuar como endocrinologista pediátrico unicamente, qual o caminho que ele pode seguir? Então, primeiro ele se especializa em pediatria e depois ele se subespecializa em endocrinologia pediátrica, em uma área de atuação. Inclusive, até existe uma prova que confere o certificado de atuação em endocrinologia pediátrica. Então, ele pode seguir esse caminho, fazer pediatria e depois endocrinologia pediátrica. Ou ele também pode fazer outro caminho, ele pode fazer endocrinologia, ele pode fazer clínica médica, endocrinologia, e depois se subespecializar em endocrinologia pediátrica, também pode.